Para encerrar o herpes, falei de ferida na boca, nem toda ferida na boca é herpes, tem algumas feridas na boca que podem ser de origem gástrica, pode ser do estômago, tipo afta ou algumas que deixam a boca muito vermelha, pode ser de origem gástrica e daí você não vai usar, só é herpes se tiver as bolinhas e essas bolinhas estourarem, o que é muito bom para a ferida na boca, até herpes, é legal usar o complexo B, o complexo B ajuda muito a melhorar as feridinhas na boca. E outra questão, a ureia é teratogênica, tem estudos que sugerem efeito teratogênico na ureia, então a grávida não pode ureia, tá gente? É interessante que você perguntou isso aí, eu dou aula lá na faculdade, vocês sabem disso, né? E algumas aulas práticas, quando eu dou aula de farmacognosia ou de cosmetologia, algumas aulas práticas a gente usa ureia, muitas aulas práticas a gente usa ureia. Química também e aí quando a gente tem alguma aluna grávida, ela não pode nem entrar no laboratório, não é nem não pegar no creme que a gente tá fazendo, é nem não pegar na ureia não, não pode entrar nem no laboratório quando é grávida, tá lá no procedimento operacional padrão, não pode, grávida tem que ficar distante de ureia, tá bom?